E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, é isso mesmo, saiu a atualização aí do Hungry Dragon Boladona, como vocês estão vendo aí na tela aí, ó, uma nova esperança Jade acaba de chegar exatamente como nas lendas antigas É, rapaziada, vamos pegar o nosso telefonezinho aqui Porque daqui a pouco a gente vai começar nessa brincadeira aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal Marca aquele sininho, compartilha o vídeo que eu não gostei, porque a Jade tá na área, moleque Eu quero ver, galera, eu quero ver como é que ela é, como é que a bichona é bolada, galera Olha isso aí, galera, Jade zona terrível, galera, terrívelzinha Beleza, tá aí na tela aí, ó, 550 dimas, tá, rapaziada Deixa nos comentários quem tem ela desbloqueada e quanto custa de ouro Porque eu não vou ter isso tudo de gemas, cara, não tem jeito É muita gema, galera, muita gema mesmo pra gente poder tá podendo pegar aí Mas quem sabe aí uma promoçãozinha aí, já tô com 88 gemas aqui, rapaziada E vamos buscar, galera, vamos buscar porque eu quero deixar o outro dragão lá, boladão full Pra parada aqui ficar insana, galera, parada aqui ficar insana aqui Porque ela é sinistra, galera, ela é sinistra mesmo, boladona aí, nervosona É, eu vi uns gringos jogando hoje, sinistro, galera Uma sábia, não, é verdade, é um sábio ancestral É, retornando de longe para ajudar seu discípulo draconico Draconico, é, rapaziada, todos os dragões Beleza, tá ali, ó, galera, pode equipar quatro mascotes e obter um multiplicador de sete vezes, galera Durante o bafo quente, aí sim, rapaziada Aí a parada aqui é louca, então a gente tem que cair com tudo aqui, rapaziada A gente precisa deixar ele full aqui Vamos ver aqui como é que a gente vai se sair nessa brincadeira aqui, hein, galera Fim de temporada aí, beleza, show de bola Nível 6 Foi mal aí Nível 6, rapaziada 13k de moedinha aí pra gente aí, galera 13k de moedinha Liga lendária aí, rapaziada A gente aqui é boladão, nervosão, galera A gente é lendária na parada Então, rapaziada, eu quero saber quanto custa de ouro, galera Quanto custa de ouro aqui Vamos fazer a gameplayzinha aqui pra gente poder tentar evoluir o máximo que puder aqui nessa brincadeira, tá? Rapaziada Vamos lá de boinha, só a visão na nave aí Beleza, tá maneiro Vamos com tudo, galera Vamos com tudo aí Rapaz, tô me engajando com a saliva aqui que tá zoado, moleque Tá zoado É, vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, a gente precisa ali devorar 40 águas-vivas ali Rapaziada, congelada Então a gente tem que jogar aquele dragão congelado ali Beleza, aquele outro dragão A gente tem que jogar aquele dragãozinho robô, né, galera Eu esqueci o nome dele Mas vamos lá, galera Vamos lá que o couro vai comer A cobra vai fumar aqui Tô me evoluindo, galera Tô me evoluindo aqui, rapaziada Eu quero deixar ele full Amanhã eu quero chegar com o dragão novo, galera Amanhã eu quero chegar com o dragão novo pra vocês Mas vamos lá, vamos com tudo aí De boinha, sua vizinha na nave Vamos quebrando tudo que tem direito Isso, garoto, isso Toma um nível Um pouquinho acima do full, né, galera Um pouquinho acima do full aí E eu quero ver, galera Deixa aí também nos comentários Quem já tem esse dragão Jade aí E se vocês curtiram o dragão Jade, tá, rapaziada Se vocês curtiram o dragão Jade aí Eu vi umas gameplays da cabeça Só tô assim, lipo alto, né Sei lá, achei ele meio Meio mandrake, né, malandro Meio mandrake Vamos ver se ele é carne de pescoço Meio boladão Igual esse aqui, cara Vamos lá, show de bola Tá aí, esse daqui é um dragão Godzilla, né, rapaziada Depois vai ter o duelo entre eles, galera Vai ter o duelo entre eles aqui Vamos passar pro outro mapa aqui Suavezão, galera Suavezão Tubarão pra barbudão Abudão Fazer a barba, galera Vou fazer a barba aí Tuara que tá novinho, garotinho É isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos lá Porque a intenção aqui, cara É em busca da Jade, malandro Do Jade, da Jade O que for Geminha pra gente aí, ó, galera Beleza, tá maneiro Vamos ver aqui, ó Tá maneiro, é Vamos lá Vamos sobrevivendo essas paradas aqui, rapaziada Vamos lá 90 gemas, cara 90 gemas aí 90 joias Seja que conforme for Tá maneiro Vambora aqui Entra no castelo do rei, né, rapaziada É, não tá ruim aí não, galera Não tá ruim não Vamos pegando tudo que tem direito aqui Porque já, já, né, galera Já, já A gente vai tá com recurso pra Jade Olha quando a gente tem de ouro aí, galera A gente tem 1k e 600, mano 1k e 600 aí de ouro aí 1 milhão e 600 Tá maneiro Vambora, tuba Pega tudo que tem direito, galera Já estamos em 1 minuto E 2 minutos, né, galera De game, gameplayzinha Aqui jogando no jogo mesmo, tá De gravação aqui Eu tenho quase 5, né, galera Quase 5 minutos É, deu uma enrolade Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá que tem Tem surpresa pra vocês, galera Tem surpresa pra vocês aí Beleza, show de bola Pega a letra G aí Boa, tubinha Boa, tubinha Vamos passar pro outro lado lá, rapaziada Pega esse candão Pega esse candão Ih, rapaz, bateu na gente Toma Seu puto Não vem não, cara Que ele é difícil de matar pra caramba, né, rapaziada Ele é difícil de matar pra caramba Mas vamos lá, cara Vamos lá Que a parada aqui tá em sanidade Moleque Eu quero buscar ela, né, galera Quero buscar a Jade aí Todo mundo sabe que eu não utilizo mod Eu não utilizo hack, rapaziada É na raça aqui É na raça A gente conquistou nossos dragões Tudo na raça aqui Os mascotes Tudo que tem aqui é na raça Beleza Nada contra quem usa mod, galera Nada contra Eu só não uso, né, galera Eu só não uso Beleza, show de bola Passei um passando trincando aqui, rapaziada Passando trincando aqui Isso aí, garoto Vamos que vamos aí Que a parada aqui tá sana Tá insana Silvaco de cobra aí, moleque O bracinho dele Passei um mininho Miudinho Boa Show de bola, rapaziada Ele é pesadão Você sente ele pesadão Um batom quentezinho Tá maneiro Você sente que ele é pesado, né, cara É impressionante, cara Isso é o diferencial de um jogo bom, mané Vamos lá atravessar pro outro mapa lá O mapa mais bolado do jogo, tá Tubarão curte demais esse mapa aqui Tá maneiro Fogo no parquinho, moleque É Fogo no parquinho É isso mesmo, tá Vambora Dragãozão bolado Ih, rapaz Ele veio Ele veio Ah, safado, galera Safado, viu Me deu ele uma marretada Malandro Vamos lá Vamos pegando tudo dentro de direita aí Vamos pegando tudo dentro de direita aí Tô com sono, galera Tô com sono, rapaz Tô gravando aqui, ó 11 horas da noite Quase 11 horas da noite, rapaz Já é 10h48 Tava vendo o jogo Terminou o jogo Vim correndo aqui pra gravar, hein Mas vamos lá Vamos lá Taca fogo em todo mundo aí Tuva Porque você é mito Contigo não tem enrolação Opa, opa, opa Aí sim, garoto Aí sim Boa, cara Boa, boa Quero ver quem vai assistir até o final desse vídeo aqui, cara Quero ver Vamos lá Vamos lá, hein É, rapaziada Aí sim Pega aí, ó Boa Basta o quente de novo, galera Basta o quente de novo Aí sim Aí sim Aí você taca fogo em geral, né Vamos lá Vamos lá, tudinha Isso aí, garoto Isso aí, ó Desce com tudo aí Vamos com força Boa Vamos passando aqui Direto aqui, cara Vamos Uh Uh, uh, uh Mega bafo quente, malandro Mega bafo quente aqui, ó Show de bola Eu não gosto de pegar o bafo quente aqui O mega bafo quente aqui dentro aqui Mas tá maneiro Beleza Pegamos um ovo, galera Vamos encontrar um ovo aqui Num sapatinho aqui Sem querer, beleza Às vezes A gente fica meio cego aqui A gente fica meio cego aqui, cara Com essas paradas aqui E deixa eu desejar aqui na gameplay Tá maneiro? Vambora Ei, ei Turba Acorda, turba Acorda, turba É, é, é Não dorme não, garoto Não dorme não Não dorme não Porque aqui o couro vai comer, hein Rapaziada O couro vai comer aí Vamos lá Vamos pegando tudo direito aí Tudo que tem direito Beleza É isso aí, garoto É isso aí Passa pro lado de lá Outro Outro setor do mapa, né, galera Outro setor do mapa Eles tinham que lançar um mapa novo aqui, cara Já tá enjoativo Já esses mapas aqui Tá na hora de eles começarem a mostrar Uma espada nova pra gente aí Beleza Tá com a fogo em geral Isso aí, garoto Isso aí É, é, é Molecada Vamos que vamos, turba Vamos que vamos aí Fogo no parquinho Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Beleza Show de bola Conseguimos pegar tudo que a gente queria aqui, né, rapaziada Queria estar conversando com vocês sobre atualização Beleza Mas vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar essas moedinhas aqui, galera Isso aí, ó Vamos pegando essas moedinhas aqui E a gente tá contra a correnteza aqui de vento, né, galera, ó O vento não deixa ele ir, galera É, tem que voltar Não deu ter que voltar Beleza Sobe aí Opa, opa, opa Vamos aqui pra direitinha, beleza Coma mais Tá mandando comer mais Vou morrer, rapaziada Ih, moleque Vou morrer de fome, galera Vou morrer de fome Peguei aqui umas paradinhas aqui Esperar que vai Ih, não deu, galera Ah, moleque Vambora, vambora Pega ali, ó Show de bola Aí sim, é, rapaziada Deu ruim, galera Deu ruim Mas o que eu queria estar mostrando pra você, rapaziada Era justamente A atualização que veio O dragão que veio Eu preciso da ajuda de vocês De saber quanto você precisa de ouro aí Tá, rapaziada Então deixando os comentários que vocês acharam aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Brota aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Abração Bui 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 Bui